Fala, Red Alunos! Hoje eu tô aqui pra gente conversar sobre como aumentar a sua nota na redação. Às vezes você tá aí empatado mesmo com uma nota que não melhora, né? Ela fica ali, você não consegue crescer, independente da banca, que tem um texto acertativo, e você muitas vezes não cresce. A sua nota foi até 900 ou ficou ali no máximo até um 8, né? Parece que estagna, a gente entra assim como se fosse num platô. Fica parado em relação à nota, porque parece que a gente tá fazendo mais sempre do mesmo. Então hoje, pra te ajudar, eu vou trazer 5 técnicas que te ajudam muito a ganhar um pontinho a mais, a ser visto com melhores olhos pelo corretor da sua redação. Oi, Red Alunos! Tudo bem? Eu sou a Chay, prof. de português e redação aqui do Redação Online. E eu tô junto com vocês pra gente pensarem como aumentar a sua nota na redação. Pra você que acompanha a gente aqui no Redação Online e gosta de dicas como essa, né? De 5 maneiras de você aumentar a sua redação, argumentações, filósofos, enfim. Todo o conteúdo que aparece aqui no canal. Aqui embaixo também tem o nosso site, que é a plataforma de correção de redação, que é o Redação Online, pra que a gente possa corrigir essa redação e você entender aquilo que você precisa melhorar. Então todas essas técnicas que eu vou falar agora pra vocês, que são pra aumentar a pontuação, quando nós olhamos para a sua redação e corrigimos, a gente aponta ali e são personalizadas pra você entender o que você, estudante, concurseiro, candidato, precisa melhorar nessa redação. Agora a gente vai ver quais são os 5 pontos, então, que de fato podem trazer mais pontuação pra sua redação. O primeiro ponto pra você melhorar a sua redação, tá? Pode parecer batidos pra alguns, pode ser uma dificuldade pra outros, mas faz diferença na estrutura geral da redação, que é aquela divisão em 4 parágrafos. Quando você tem um texto dissertativo argumentativo de 30 linhas, são parte desse modelo aí, tá? Desse edital, que é a Enem, que são as principais bancas, 4 parágrafos é uma divisão muito boa para o corretor. Então ali você sustenta toda a sua teoria dentro de opinião, argumentação, tá? Então eu digo pra você assim, que se arrisca a fazer 3 ou vai lá e faz 5, que existem, né, textos que são nota máxima e foram 3 parágrafos ou foram 5 parágrafos, mas vai exigir um pouco mais do corretor enquanto estranheza daquele texto e vai exigir muito mais de você sustentar aqueles parágrafos diferentes do padrão. Então a primeira dica que eu tenho pra vocês, que é muito simples, é muito básica, tá? É manter a estrutura de 4 parágrafos pra mim, enquanto correção, enquanto professora de redação, funciona muito mais esse padrão de 4 parágrafos. A dica número 2 pra você elevar a sua nota é a respeito do repertório, tá? Você precisa ter repertório na sua redação, não dá pra fugir. E quando, ao ler uma redação, eu encontro repertório, tá? Na introdução, com um viés ou de um pensador, um filósofo ou um sociólogo, ou um contexto histórico, tá? Esses dois, né? Ou filosofia, ou contexto histórico, ou até mesmo um repertório assim de filme ou de livro, Esses três principalmente, me dá muito mais um momento de conforto pra entender que você, num primeiro momento, né? No começo da sua redação, contextualiza. Veja bem, contextualiza. Então esses tipos de repertório de contextualização no início, tá? Dão mais peso. Mas o repertório não é só na introdução, e aí vem o pulo, né? Pra aumentar a sua nota. Ele também tem que vir em cada um dos parágrafos de desenvolvimento. Como eu falei na dica anterior, que eu quero quatro, aqui nós temos, no caso, dois parágrafos de desenvolvimento, né? D1 e D2, como eu chamo. Então, tanto no D1, você vai olhar para o tópico frasal, aquilo que vai reger todo o seu parágrafo, e vai trazer um repertório que se encaixa ali. Um acontecimento, ou uma referência a um livro. Novamente, um contexto histórico pra mostrar um comportamento. Uma permanência de comportamento também. É mais livre esse repertório, mas você precisa usar. Assim como você vai para o desenvolvimento 2, e você vai usar um AD+, um em segundo momento, ou você vai fazer uma comparação, tá? Você tem um segundo argumento pra ser trabalhado ali, uma segunda causa pra ser trabalhado no desenvolvimento 2, que você também precisa usar um repertório. Então, o repertório, ele traz muito... Ele já é obrigatório, mas ele traz mais pontuação e é melhor vista a sua redação quando aparece na introdução, no desenvolvimento 1 e no desenvolvimento 2, tá? Na conclusão, não tem necessidade. E se você utilizar, utilize só lá no finalzinho, na última linha, eu já vou falar uma dica também sobre isso. Já a terceira dica que eu tenho pra você aumentar a sua pontuação é em relação aos conectivos. Veja bem. Todas as vezes que você tem um conectivo, seja um nesse sentido, dessa forma, primeiramente, um ademais, um portanto, um nesse contexto, um ainda assim, tá? Sempre que você tem o conectivo, que vai ser o quê? Você conectar as ideias, você pega uma frase que você está falando e acrescentar algo, então diz, bom, nesse sentido dessa teoria, traz uma afirmação, ele, o conectivo, ele tem que estar rodeado de pontuação. Ou ele é o início, veja bem, ou ele é o início, tá? De um enunciado e depois do conectivo vai uma vírgula, então usou, nesse sentido, vírgula. Dessa forma, vírgula, tá? Primeiramente, vírgula. Em primeiro lugar, vírgula. Ademais, vírgula, tá? Ele veio no início da frase, sempre vai ter uma vírgula depois dele, ok? Todas as vezes que a frase começa com a letra maiúscula, que é o início de enunciado, sempre vai ter uma pontuação. Eu ouso falar que o conectivo, ele é sempre rodeado, ou é de ponto final, ou é de vírgula. Ele nunca vem sozinho, tá? E quando ele não começar um enunciado, tem uma vírgula antes dele, né? Eu dou um contexto e quero trazer uma adversativa, quero trazer uma ideia contra, né? Então eu venho dizendo aqui, o governo deveria aplicar as leis que estão na Constituição, vírgula. Mas, não é assim que acontece, não é começo de enunciado. Ainda assim, veio ali e é um conectivo, faz a ligação, usou uma vírgula antes. Então, conectivo, olha muito bem pra ele, porque ele sempre vem aí rodeado de pontuação, e isso te dá respaldo e mostra que você tem uma boa língua portuguesa, o que sempre acrescenta e melhora um pontinho seu. A quarta dica é em relação à crase, né? Crase, a famosa crase, às vezes você não sabe utilizar, de fato. Às vezes a gente não sabe utilizar e precisa substituir, né? Mas é sempre bom você ter palavras e termos que você sabe que ali vai a crase, por exemplo, as pressas, a medida que, a maneira, tá? Pra que você use, né? E que quando você utilizar, seja uma certeza de acerto. Porque isso também é bonito, ao longo do seu texto, uma crase bem colocada. Veja bem, nós estamos falando aqui de aumento de pontuação. Tudo que você olhe e a língua portuguesa está melhor colocada, claro que dá ali um pontinho a mais. E a quinta dica pra vocês, né? Além de todo o planejamento que a gente tem pra fazer os quatro parágrafos, argumentar, usar o repertório, usar bem o conectivo, usar bem a crase, vem uma dica que é a dica de finalização. Sobrando espaço e tendo como, né? E lembrando também que aí vem mais um fator, que é a sua memória não falhar, você, na última linha, ou no meio da penúltima para a última, usar alguma frase de algum filósofo, né? Que ligue com um problema social ou político ou filosófico que foi abordado ali. Então, é sempre legal ter uma cartinha na manga de várias citações, e aqui a gente traz pra vocês, muitas vezes, coringas, né? que encaixam em muitos temas. Porque é legal você fazer uma finalização com uma afirmação filosófica que traz a reflexão e encaixa com todo o pensamento daquele problema que você abordou na sua redação. São cinco dicas que ajudam você a melhorar a pontuação. Eu vou te esperar no próximo vídeo, na nossa próxima aula, com as nossas correções e com tudo que a gente tem a oferecer pra que você cada vez melhore mais a sua redação. Beijinho, até a próxima aula. Te espero aqui.